Agora atenção, se vira nos 30, Luísa Módulo, chegou a sua hora. Você é do balé ou se era da ginástica? O que você fazia lá em Sorocaba? Fiz balé, 12 anos, clássico, sapateado jazz, e depois fui jogar handball. Mostra como seria jogar handball. Ela vai fazer sapateado? Não, ela vai fazer... Ó, baladão do Faustão, Luísa Módulo, uma das estrelas do balé do Faustão, se vira nos 30. Vamos lá, baladão. Você vai sentar no céu que ele vai tocar, olha lá. É, sapateado é carol, hein? Se a mulher põe a perna nessa altura, porque é do ramo, olha lá. É o se vira nos 30 com as feras do balé. Quer ver outra fera? Sucesso em Natal, sucesso no site. Fernanda Dávila, todo esse palco pra você, axé pra você. Olha aí, você tá dançando demais, depois que você voltou de lá. Axé na galera! Não acharam o axé. Não acharam o axé pra você, 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 não acharam o axé pra você. Quem sabe faz ao vivo aqui as feras do balé do Faustão. Lidiane Rodrigues, onde é que tá Lidiane? Lidiane, pra você sobrou salsa. Mete a salsa pra galera. Caribe aqui. A galera incendiando o domingão no Se Vira do Balé. Roberta Parati, que já fez inclusive a dança dos famosos que vem nesse primeiro semestre. Às 7h47, vamos para o Egito. Em homenagem ao Tariq Farahat, a dança do ventre. Eita!